Vamos lá, eu sou o TBC agora, vamos para o setor policial, porque infelizmente um crime brutal aconteceu, hein? E quem traz informações pra gente é o Alfredo Neto, um homem. Matou a própria irmã, Alfredo? O que é isso? O Antônio Cardoso da Cunha, bairro Santa Rita, local tranquilo, agradável, pouca movimentação, mas que nesse final de semana, vizinhos acabaram presenciando um assassinato. Uma mulher de 47 anos, identificada como Verusca Portela Balota da Silva, que foi encontrada morta. Naquele local onde o nosso cinegrafista Max irá mostrar pra você. Por volta das 3 horas da manhã, vizinhos dessa residência de numeral 724 acabaram acordando após ouvir a briga entre Verusca e o irmão Daniel Portela Barbosa, de 36 anos. Por volta de 20 minutos, a briga durou nesta residência, que lá no interior havia sinais de móveis quebrados, garrafas quebradas. E depois de um silêncio, os vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo e encontraram Verusca caída na frente da casa. Um vizinho se preocupou e foi até Verusca e percebeu que a vítima estava inconsciente. Levou para o corpo de bombeiros e para a polícia militar que veio até o local. Aqui, os militares do 5º GB verificaram que a vítima já estava sem sinais vidais e pediram a presença do SAMU, que constataram o óbito. A polícia militar entrou dentro da casa. E lá no interior, encontrou Daniel Portela, na cama da mãe, deitada com a mãe, que estava dormindo, tem problemas de saúde, é idosa. Daniel acordou como se nada tivesse acontecido e tinha sinais de violência no corpo, como se alguém tivesse lutado com ele. Daniel recebeu voz de prisão e foi levado para a LEPAC, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e foi preso em flagrante como principal suspeito da morte da irmã.